E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito, o Senhor Jesus afirmando, derramarei sobre toda a carne, Deus quer derramar o seu espírito sobre toda a carne, porque Deus quer salvar a todos, Deus não quer que ninguém venha a se perder, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, esse profetizar é crer no prometido e determinar, vai acontecer, está ligado, eu vou fazer por onde, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, essas visões aqui não são aquelas visões de vultos não, não é uma visão física, é a visão da vontade de Deus para a sua vida, é a visão de Deus para você em relação a sua família, em relação a sua vida espiritual, como por exemplo agora, diante do que foi falado, qual é a sua visão para a sua alma? A salvação e o batismo com o Espírito Santo para guardá-la, correto? E os vossos velhos sonharão, então aqui você e eu podemos ver o porquê da necessidade de Deus derramar o Espírito Santo, nesses últimos dias, nós estamos vivendo nos últimos dias? Os sinais apontam para o fim, para os últimos tempos, os últimos dias, e porquê Deus, além de me salvar, Ele quer me batizar com o Seu Espírito? Para que através de você outros sejam salvos. O objetivo de Deus por meio do batismo com o Espírito Santo, se você continuar lendo, no versículo, veja, 18, e também do meu Espírito derramarei sobre quem? Quem está escrito? O que está escrito na sua Bíblia? No versículo 18, está aí escrito, sobre os meus servos e sobre as minhas servas, naqueles dias e profetizarão. Quer dizer, Deus, Ele quer derramar o Seu Espírito sobre todos, mas infelizmente não é possível, porque nem todos querem servi-Lo, fazer a sua vontade, as pessoas querem que a sua vontade seja feita, mas não querem fazer a vontade de Deus, que é melhor para nossas vidas, a vontade de Deus é sumamente superior e a sua vontade nos guarda, nos realiza e ainda nos salva. Mas as pessoas, por ignorância ou por egoísmo, querem que prevaleça a sua vontade. E então Ele insiste no versículo 19, e farei aparecer prodígios em cima no céu. Qual é o maior prodígio nos céus, que possa acontecer nos céus? É o seu nome ser escrito no livro da vida. Esse é o maior prodígio. Não são os sinais que serão visíveis depois que a igreja seja arrebatada. E disse Ele, perdão, e sinais embaixo na terra. Quais são esses sinais embaixo na terra? É você transformado. É o seu sonho realizado. O sonho de Deus em você realizado. Que vai causar um impacto na vida daqueles que dizem, eu quero ver para crer. Então agora creiam, porque vocês podem ver em mim um exemplo a seguir. E disse mais, sangue, que sangue é esse? É o sacrifício, é a entrega, é a sua renúncia em prol da vontade de Deus, em obediência. Fogo e vapor de fumo. Quer dizer, há perseguições, há insultos, há ameaças, há discriminação, há injustiça, sim. E eu sofro tudo isso por amor ao Senhor Jesus, por segui-lo e servi-lo, dentro e fora da igreja. Há exemplo de José. José guardou o sonho de Deus, ninguém pôde sufocá-lo nem matá-lo, até que o sonho de Deus se tornasse uma realidade. Porque o Espírito de Deus, repita-se do seu agrado, estava sobre ele. Agora imagina o Espírito Santo dentro de você. Quando você tem o Espírito de Deus, você serve. José serviu o seu pai, serviu os seus irmãos e fizeram o que fizeram com ele. Ele foi lançado num poço seco, mas ele era uma fonte a jorrar. Porque o Espírito de Deus estava sobre ele e aquele poço seco não pôde matá-lo. A solidão, o desprezo, a injustiça. E ele, quando saiu dali, se tornou escravo e serviu como escravo aos seus senhores. Depois, injustamente, foi condenado à prisão. E lá na prisão, o que fez ele? Serviu. E depois que saiu da prisão, foi para o palácio e serviu o faraó. E serviu o país, a nação, como governador. E quando seus irmãos chegaram diante dele, depois de quase duas décadas, e se cumpriu o sonho de Deus e os seus irmãos lhe serviram e vidas foram salvas, o que fez José? Os mandou prender. Sim ou não? Não. Os serviu. Serviu pão, diz a Bíblia. Esse pão representa Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu. Quando você tem o Espírito de Deus, você garante a sua salvação e ainda proporciona a outros a oportunidade de serem libertos e salvos. Os senhores entenderam? As senhoras perceberam a necessidade urgente de você ser cheio do Espírito Santo? Bispo, eu entendi perfeitamente. E diante de tudo que foi falado, só me resta reconhecer que eu ainda não fui batizado com o Espírito Santo. Mas você será. Pode profetizar agora e diga em poucos dias, eu serei cheio do Espírito de Deus.